muito bem, então vamos à previsão do tempo, segundo o site Climatempo, no sábado a máxima em Rio Claro poderá chegar a trinta e três graus, a mínima dezoito graus, a probabilidade de chuva hoje para a nossa cidade é de oito milímetros e essa probabilidade pode atingir a noventa por cento, sol e aumento de nuvens pela manhã, pancadas de chuva a tarde e a noite, a umidade relativa do ar hoje, variando entre trinta a oitenta e dois por cento, o nascer do sol foi às cinco horas e vinte e nove minutos e o pôr do sol às dezoito horas e dezenove minutos. Para amanhã, domingo, o Climatempo prevê para Rio Claro a máxima de trinta e dois graus, a mínima dezenove graus, amanhã nós teremos uma probabilidade de noventa por cento de chuva, numa intensidade de noventa, de dez milímetros, portanto, dez milímetros amanhã é a probabilidade de chuva, segundo o site Climatempo, amanhã, sol e aumento de nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. Amanhã, domingo, a umidade relativa do ar variando entre vinte e cinco a oitenta e dois por cento, no domingo, o nascer do sol às cinco horas e vinte e nove minutos e o pôr do sol às dezoito horas e dezenove minutos.